Vai um cafezinho aí? Oficina que peça tem que ter café, tá? Não pode esquecer disso. E no copo raiz também, hein? Nada de xícara, essas coisas não. Copo de requeijão ou copo marrom raiz. Fala meu amigo, seja muito bem-vindo à oficina do Vitor. Semana passada você assistiu o vídeo da última parte do Acerto S.A.D.T. Ela tava bem melhor já, ela tava funcionando bem. Só que aí eu cheguei em casa e mexi também na curva. Você viu eu mexendo no nível da curva. Melhorou também, já ficou um pouco melhor. Só que, cara, ainda não ficou boa, né? Ainda falhava 7,5, esticava um pouquinho mais, mas não tava muito bom. Às vezes falava 8 mil, não tava legal ainda. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou trocar a vela. Eu tenho uma vela de grau 8, eu tava usando o grau 9, né? Que a vela da DT é grau 9, tá? É essa vela aqui, ó. BR9ES, tá? Já vou explicar porque eu fiz esse risco aqui, ó. Mas aí eu coloquei uma vela de grau 8. E a moto puxou forte, mudou a moto, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, caramba, será que tá com algum problema? O que tá acontecendo, né? Aí eu falei, eu não tenho outra vela 9 pra testar, além daquela que já tava usando. Ela não tá horrível, mas também não tá excelente. Deixa eu pegar ela aqui. Vou mostrar. Essa aqui é 8, essa aqui é 9. Aqui. Ó como que ela tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. Na luz aqui, ó. Pera aí. Acho que vai dar pra mostrar bem. Qualquer coisa eu ponho uma foto na hora da edição. Ela não tá ótima, mas também não tá ruim. Mas assim, tem a chance dela ter vindo com defeito de fábrica, ter vindo com algum problema, né? E aí eu decidi, então, comprar uma vela grau 9. Tá aqui, ó. Nova, né? Que é essa daqui. Vai dar certo? Não sei. Eu vou colocar e a gente vai ver a diferença, então, pra vela grau 8 e grau 9 na DT200. Lembrando que tá com escape original, caburador original. A moto tá original. Tá? Não tem nada de mais. Ela tá sem as abas. As abas tão aqui, né? Eu deixei ela sem as abas porque facilita pra mexer, né? Eu vou vir aqui, ó. Vou gravar, inclusive, mais de perto já a troca da vela. A gente vai dar uma volta com ela hoje. Hoje tem bastante coisa, né? Antes de continuar com o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e comentar que quem me acompanha sabe que eu respondo todos os comentários, tá bom? Vamos lá, então, porque a gente vai gravar a troca da vela. A gente vai ligar ela. A gente vai dar uma volta. Ah, e uma outra coisa antes de que a gente continue. Esse risco aqui que eu fiz, tá? Ó. Esse risco aqui tá alinhado com o eletrodo, tá vendo? Por que ele tá alinhado com o eletrodo? Eu quero ver se eu consigo colocar esse eletrodo, né? Essa parte... Deixa eu pegar a vela limpa aqui, né? A nova. Eu quero ver se eu consigo colocar essa parte aqui, que a faísca sai, né? Voltada pra trás. Por quê? Em alguns motores dois tempos isso faz diferença, eu não sei se no ADT faz, tá? Eu quero ver se eu consigo voltar ela pra este lado aqui, né? Porque o combustível vai entrar aqui, vai fazer o enchimento, vai entrar por aqui, vai pro cárter, aí ele entra por aqui por trás, faz o enchimento, né? Na hora que comprime o cárter e tal. O sistema dois tempos, né? Ele vai... A janela de transferência é aqui por trás. Ele vai entrar, encher o cilindro, né? E vai queimar e sair pela frente. O que que eu quero? Eu quero, se eu apontar ele pra trás, eu quero que essa mistura fresca receba a faísca rápido, né? A faísca vai rece... Vai dar de cara com a faísca já, entendeu? Então por isso que eu quero virar ele aqui pra trás. Ou qualquer área aqui pra trás. Eu não quero que fique virado aqui pra parte do escapamento, né? Em motor de jet ski, vários motores dois tempos isso faz diferença. Na ADT faz, eu não sei, tá? Inclusive eu não sou especialista nisso aqui, eu não sou especialista em F1000. Eu tenho minha oficina, gosto disso aqui, mas eu não trabalho com isso, né? E a gente... A gente furta nisso aqui de final de semana, é nossa diversão, né? Então a gente vai testando. Isso aqui é no nosso laboratório, a gente pode testar o que a gente quiser aqui. A ideia é realmente a gente testar. Mas eu vou parar de enrolar você agora, já deu cinco minutos de vídeo. Não quero também fazer um vídeo muito longo. Vamos trocar essa vela aqui, vou colocar a vela 9,0. Tá? E nós vamos sair pra testar. Vamos então agora colocar a vela de grau 9, né? Nova. Ó, essa aqui é grau 9. E ela tá com um risquinho aqui pra frente, né? A gente vai colocar aqui, a gente vai tentar deixar esse risco aqui virado pra trás. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Como a vela é nova, eu acho que a gente não vai ter grandes problemas pra colocar, pra nada. Pronto, já tá ótimo, ó. Tá o mais pra trás possível, tá vendo? Eu considero que isso aqui já é o suficiente. Gente, vamos colocar o cachimbo aqui e vamos ligar ela, né? Eu vou, é... Não vou nem fazer corte aqui, tá? Mas vamos ligar ela, deixar ela esquentar com calma. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Vamos ver como que ela tá. Vamos lá. Descer o carburador, a gasolina. Pra não vazar. Agora eu vou deixar ela aqui esquentando, então. É... Até... Chegar na temperatura certa e nós vamos dar uma volta com ela. Vamos lá. Ela tá com a mesma gasolina, já tá na temperatura de trabalho, como você tá conseguindo ver. Vamos testar. Já andei um pouco, deixar ela dar uma esquentada, né? Pra... Pra testar bem. Eu enchi o tanque dela. Na primeira vez que eu comecei a regular ela, vai fazer todos os regulares com o mesmo combustível. Geralmente eu não fico reduzindo assim. Mas eu quero testar ela. Se ela tá caindo o giro certinho. Deixar a porta de 1500 ali, ó. Vamos ver. Aí. A lenta. Ó, tá subindo bem a lenta. Só uma triscadinha, ó. E se acelerar tudo também. Vamos ver como é que ela tá se comportando agora quente. Agora ela tá indo até 9 mil, tranquilo. Era aquela vela mesmo. O engraçado é que aquela vela lá, eu coloquei logo que fez o motor dela. É, eu gastei uns 4, 5 tanques até agora. 4 tanques, no máximo. Desde que fez o motor. É, não gastei nem o reservatório de óleo completo ainda. Então é uma vela nova aquela também. É, uma grau 9, nova. E... E como você tá podendo ver, ela não tá... É... Funcionando bem. Então, nós temos uma vela NGK com defeito. Até teve um comentário de alguém que falou, olha, pode ser vela. E eu falei, cara, eu acho que não, porque... É... Tá tudo novo. Né? É... É vela nova. Olha, a raceta não tá funcionando. DT, né, gente? Dando... Problema sempre. Vamos lá? Então, e eu falei, eu acho que não é, porque... Ela tá nova. Ó. Ó. Vou pegar uma subida ali. Só que andar sem a aba é horrível. Não sei se você sabia disso, né? Quem tem DT deve saber. Já andou sem aba? É horrível. Porque o vento do radiador vem aqui na sua perna, ó. Deixa eu subir ali. Eu vou conseguir filmar. Nossa, é muito ruim. Aqui. Não tá vindo. Ninguém consegue filmar. Olha a minha perna, o radiador aqui, ó. Tá vendo? Muito ruim. Então, você tem que andar com a perna meio aberta, assim, ó. O que é péssimo, né? Vamos ver. Caramba. É outra moto. É outra moto. Ela ainda falha um pouquinho na baixa, tá? Mas... Não tá ruim, não. Ó. Só que ela não tá passando de 9 mil. Agora, talvez, talvez, a gente tenha problema de alimentação mesmo. Aí nós vamos ter que tirar a vela pra ver a cor da vela. É... Talvez eu preciso usar um jicle um pouco maior. Que aí também vai ser um problema, porque eu não tenho. Opa, ó. Tiro 4 mil. Mão cheia. Não desenvolto. Ah, legal. Mas é carburada, né? Então, assim... Essas coisas vão... Sempre vai ter um buraquinho, uma coisinha, né? Porque também tem uma coisa. Não sei se... Se você concorda comigo, né? Mas... Moto carburada... Ela é diferente pra dirigir. Você precisa... É... Contar com um pouquinho de destreza pra... Acelerar ela da maneira correta. Não é só... Dar a mão e acabou. Não é injeção eletrônica que ela... É... Funciona... Perfeitamente em qualquer rotação. Não tá esquentando. Então, tá alimentando bem. É a seta mesmo que não tá funcionando. Tá com algum problema. Vamos ver pro outro lado. É? Não tá ligando a seta. É, gente. É... É DT, né? Mal arrumei um problema, mas já veio outro. Vamos curtir um pouquinho mais que ela tá... Ela tá andando muito bem, ó. Mesmo com força em baixa. E na alta é outra moto. É outra moto. Não tá funcionando. A pôs não tá funcionando. O farol alto também. O que não tá funcionando mesmo é a seta. Não tem problema. Eu tô fazendo questão de andar dentro do bairro, assim e tal. Justamente pra... Pra ver se ela esquenta. E não tá esquentando, não. E hoje não tá um dia muito... Muito frio, não. Ah, tô... Tô de camiseta. Tô de bermuda. Tranquilo. Tá? Agora, sei lá. São três e poucos da tarde, eu acho. Às três e quatro da tarde. Então, assim. É um horário quente. Olha o céu como é que tá. Né? A gente não tá numa época fria ainda. Ela deve tá aí uns 30 graus agora. Por aí. Não é o dia mais quente do mundo, claro. Né? Não tamo no verão. Mas ela tá conseguindo manter bem a temperatura. Ótimo. Tá perfeito. Ela tá batendo um pouquinho a corrente. Tem que esticar. Você deve tá conseguindo ouvir o barulho. Seu Nakamura ali, ó. Você viu? Só na SLK. Seu Nakamura, ele abandonou a Yamaha, a DT. Agora, tá andando de alemão, né? Seu Nakamura tá andando de coisa boa. Abandonou as porcaria. Seu Nakamura desenvolveu isso aqui, mas abandonou, né? Anda de alemão. É. Não, é brincadeira, tá? É... Só pra... Pra brincar um pouco, né? É, aparentemente... Vou pegar uma retinha ali. Espero que ninguém do batalhão esteja pra fora ali. Que ele tenha impunidade naquela... Naquela retinha. Vamos ver o que vai dar. Ó, eu tô andando de boa pra ver se ela esquenta mesmo. Não tá esquentando. Tá mantendo muito bem. Você tá vendo? Eu tô andando... Né? Igual... Uma pessoa de 84 anos... É... Andaria. Esse cara tá ruim. Devagar. Vou vir por aqui. Porque eu vou virar ali, ó. Vou pegar essa retinha aqui. Olha esse ônibus. Olha esse ônibus. Olha, essa moto nunca andou assim. Nunca. Eu, pelo menos, nunca consegui testá-la assim. Porque... Quando fez o motor, ela talvez andasse assim com aquela vela. Vamos dizer que andava, vai. É... Agora... É outra moto. Mas... É como eu tava dizendo, né? Vamos dizer que quando fez o motor, eu conseguia... Andar. É... Ela já fazia isso, mas eu não andava assim com ela. Eu não acelerei ela no amaciamento. Andei bem tranquilo com ela durante o amaciamento. Justamente pra garantir um motor que tenha uma durabilidade, né? E agora que... Depois que pôde acelerar, eu percebi que ela não tava indo. E aí... É nesse ponto justamente que... É... Eu comecei a entrar com regulagem e tudo mais. Agora até 9.000, ela tá indo super bem. Nós vamos tirar a vela, nós vamos ver como ela tá. Deixar ela esfriar um pouco. Nesse vídeo ainda. E eu já vou falar, tá? Eu não vou colocar a vela 8... Aqui. Por quê? Eu vou explicar, você vai entender. É... Eu não vou colocar a vela 8 por um motivo muito simples. A... A 9 tá andando exatamente igual. Tá? Não fez diferença. É... A vela 8. Eu já andei com ela antes. Semana passada eu já tinha experimentado ela com a vela 8. A vela 8 e a 9 andou da mesma forma. Então eu vou manter a vela 9 um grau um pouquinho mais... É... Mais gelado. É... Tá ótimo. Tá? É... Até falei no começo do vídeo que a gente ia comparar. Mas eu não vou... Colocar. Porque ela andou da mesma forma. É... E assim... No vídeo eu não vou ter nenhum elemento... Pra comparar as duas, sabe? Então... De certa forma... É... Eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês. Entendeu? Então vamos manter... É... A... A vela 9. Ela deu uma falhadinha agora. E eu acelerei bem progressivo, hein? Sabe que... Tem uma outra coisa... É... É... Eu já comprei uma bobina nova pra ela também. Acho que era da Magnetron. Não lembro que marca que era. Nova, na caixa, zerinho. Na loja mesmo. E não funcionou bem. Funciona pior que a original. Aí eu voltei original. É... Talvez... Eu compro uma bobina original, nova. Tem pra vender ainda. E aí a gente fica com todo o sistema novo, né? Porque... Tá com o estator revisado. Aqui ela não tá com o estator original, tá? Eu vou colocar ele. Nós vamos fazer um vídeo bem legal sobre isso. É... Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou falar qual que eu prefiro usar. Tá? Ela tá com um N5. N5 aqui. E... Vamos ver. CDI e estator N5 aqui. Eu vou colocar depois os originais, né? E pra fazer um teste também. Eu quero saber qual que eu gosto mais. Ó. Ela tá andando bem. Tá andando bem tranquilo. E é o que eu falei. A temperatura estabilizou naquilo ali, ó. Não sobe. Então, aí... Então, aí... É... Talvez eu fique com todo o sistema novo. O sistema original de ignição dela tá pra revisão. Então eu fico com bobina nova, tudo novo. Porque aí não tenho como falar nada, né? É... Mas, assim... A gente já sabe que essa bobina tá funcionando, pelo menos, bem. Porque ela funcionou melhor do que a Magnetron nova. Até que eu devolvi a peça na garantia. Aí ela tem força, assim, ó. Tô na subida aqui. Não tô... Não tô a 3.000 RPM, ó. Na subida. Tá. Agora que essa aerela esquentou um pouquinho. Já tá baixando de novo. Já tá baixando de novo. Ó, saída baixa, baixa, hein? Ela tá funcionando bem. Então, é o que eu falei. Eu não vou mais mexer nessa parte de vela. Talvez mexer um pouquinho na regulagem de carbura por causa dessa alta. Eu vou tirar a vela. A gente vai ver. Como que ela tá. Vou encerrar o vídeo lá na oficina. Tá? Então, vamos lá. Agora que a gente vai tirar a vela junto e vamos analisar ela. Vamos lá, então, pra tirar essa vela aqui. Eu coloquei um ventilador pra ir mais rápido, né? Pra esfriar. Eu consegui colocar a mão logo ali. E vamos ver o que que vai dar. O que eu tava mostrando também, né? Andando no radiador é isso aqui, ó. Sem a aba, né? A aba, ela tá aqui, ó. Acho que é essa aqui. Essa aqui. Ó. Ela fica aqui, né? Tá vendo? E aí eu consigo desviar o vento aqui do radiador. Tá vendo? Minha perna fica aqui e ela não pega. Sem a aba, vem direto na perna. Então, não é muito legal, não. Né? Mas, tudo bem. Não tem nenhum impedimento, assim. É só abrir um pouco mais a perna e colocar ela mais de lado que dá certo. Eu vou colocar você ali no tripé. Agora a gente vai tirar essa vela e vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos lá. Ó. A vela tá aqui. E vamos ver se eu consigo fazer focar na vela. Olha como ela tá esbranquiçada. Você consegue ver, né? Bem aqui, ó. Como ela tá esbranquiçada. Ó. Ficou com um foco muito bom. Tá vendo? Ela tá bem esbranquiçada, ó. Né? E tá com excesso um pouquinho de óleo aqui ainda, nessa parte de trás, ó. Mas o eletrodo dela, tudo, tá bem esbranquiçada. Então, isso já tá indicando pra gente que tá andando um pouco pobre essa moto, né? Aqui, ó, por dentro, você percebe que começou a formar uma crostinha, né? Uma coloração um pouco mais escura, tá vendo? Mas essa parte aqui tá... É, não tá muito legal, não. Eu acho que nessa alta aí poderia dar mais comida pra essa moto, tá? Ela aceita mais comida. Isso aqui vai ficar pra um próximo vídeo, tá? Eu não vou usar agora ela, né? Com mais comida, nada disso. Vai ficar pra um próximo vídeo. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, o que você pensa na DT. Se você acha que isso aqui realmente falta, né? Tá vendo? Essa vela esbranquiçada, né? Como eu já tinha... Ah, oito aqui, ó. A grau oito já ficou um pouquinho mais preta, tá vendo? Ó, ainda tá esbranquiçada um pouquinho, ó. Né? Mas olha aqui, ela tá mais escura, tá vendo? Essa aqui é a grau oito, ó. É... Comenta aqui o que você acha, se você tiver alguma experiência com isso, né? É... Porque eu já comentei aqui, já falei isso aqui. Nossos vídeos são sobre oficina, tá bom? Não é sobre, é... Uma DT especificamente, eu não sou especialista em dois tempos, tá? Nós estamos aqui mostrando como que é você ter uma oficina, né? Ela tá aqui ainda, ó. Né? Nós estamos aqui pra mostrar como que é, né? Ter uma... Uma dois tempos ali. A CBR tá ali ainda. A Harley tá ali. A Ducati tá lá. A Sharon tá lá. A F1000 tá lá pra fora. Então, a gente tem bastante coisa pra mostrar. Né? Deixa eu ficar aqui. Que aí a gente consegue fazer a finalização. A gente tem bastante coisa pra mostrar. E a ideia mesmo do canal é falar sobre oficina. Como que é ter uma oficina. Como que é você ter isso na sua casa. Se você gostar disso na sua casa, né? Então, se você tem uma DT, por exemplo, você vai ter que aprender sobre ela. Demora pra aprender. Não é uma coisa tão simples. Mas você vai melhorando. Você viu, dois vídeos atrás, ela não andava direito. Ela não saía da garagem direito. Agora, ela já tá. Comprei um reparo melhor. Já tenho mais experiência com isso. E agora, a gente vai acertando ela. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar. Todo mundo que me segue sabe que eu respondo todos os comentários. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo mais uma vez. E até a próxima.